Então, pessoal, esse aqui é mais um vídeo de teoria analítica dos números. Quero trazer o seguinte assunto, corrida dos números primos e a hipótese generalizada de Riem. Então, as possíveis classes residuais módulo 4 com primas a 4 são a classe do 1 e a classe do 3, módulo 4. Então, o teorema 4 acima, ele afirmava, esse teorema aqui, que o somatório dos p menores ou iguais do que x de p congruente a módulo q de log p sobre p é 1 sobre fi q é log x mais o de 1. Então, em particular, na classe 4, o somatório de p menor ou igual do que x de p congruente a 1 módulo 4 de log p sobre p é igual ao somatório de p menor ou igual do que x p congruente a 3 módulo 4 log p sobre p mais o de 1. Isto é, os primos se é que distribuem classes residuais com primas ao módulo. Entretanto, foi observado por Chebyshev por volta de 1853 que parece haver mais primos da forma 4n mais 3 do que primos da forma 4n mais 1, ou seja, mais primos congruentes a 3 módulo 4 do que primos congruentes a 1 módulo 4. Isto é, se a gente diz que aqui é o carácter não principal módulo 4, então a quantidade de primos menores ou iguais do que x p congruente a 1 módulo 4 menos a quantidade dos primos menores ou iguais do que x p congruente a 3 módulo 4 é igual ao somatório de p menor ou igual do que x de aqui de p. Isto porque aqui de p é igual a 1 se p congruente a 1 módulo 4 e aqui de p igual a menos 1 se p congruente a 3 módulo 4. A gente obtém, se a gente tem mais primos da forma 4n mais 3 do que 4n mais 1, então esta soma é negativa na maior parte dos x. Essa observação levou o nome de Chebyshev Bias ou Prime Number Race e é objeto de pesquisa até os dias de hoje. Entretanto, em 1900 e alguma coisa, Littlewood mostrou que a soma a soma aqui p, p menor ou igual do que x, muda de sinal infinitas vezes. Agora quero falar para vocês sobre a hipótese generalizada de Riemann. Então a hipótese generalizada de Riemann diz que para todo o carácter aqui em módulo Q, se real S é maior do que 0 e L e S que é igual a 0, então a parte real de S é igual a 0. Essa é chamada a hipótese generalizada de Riemann, que diz que isso é verdade para todo o carácter Q. Nota que quando Q é principal, é o carácter principal, a função L é essencialmente a função Z de Riemann. Então, por isso que a gente chama de hipótese generalizada de Riemann. E a região livre de zeros conhecida até o momento é do tipo dos pontos S igual a σ mais e T, onde a parte real σ é maior do que 1 menos C, dividido por log de Q, que multiplica 2 mais T. E isso é essa regiãozinha azul aqui. É todo o semiplano dos reais maiores, dos complexos com parte real maior do que 1, mais uma faixinha estreita, que vai se estreitando ao longo da linha 1, vai acumulando ao longo da linha real S igual a 1. então essa é a melhor região livre de zeros conhecida até o momento. E provar que LSQ é livre de zeros numa região desse tipo aqui, que ela é livre de zeros para todos os reais à direita, todos os complexos com parte real à direita, de 1 menos y para algum y positivo, teria um impacto gigante em teoria analítica do número e diversas consequências. E agora eu vou mostrar para vocês um resultado que eu provei ano passado, que é uma conexão entre prime number races e regiões livres de zeros de funções L. Então em 2019, eu mostrei o seguinte teorema, seja aqui um caractere não principal módulo Q, se para algum σ entre 0 e 1 as somas parciais, p menor ou igual a do que x de q de p sobre p da σ muda de sinal somente para um número infinito de x, então existe y tal que LSQ é diferente de 0 para todo S no semiplano, real S maior do que 1 menos y, ou seja, assumindo que essas somas parciais aqui mudam de sinal infinitas vezes, significa que a partir de um certo ponto, ou ela fica positiva ou ela fica negativa. se fosse no caso do Q módulo 4, significa que eu teria uma preferência para os caracteres, quer dizer, para uma certa classe residual. Numa certa classe residual, o Q vai ficar positivo na maior parte do tempo, ou o Q vai ficar negativo na maior parte do tempo. Então, eu provo que se isso daqui acontece, então eu tenho uma região livre de zeros desse tipo aqui em azulzinho. E o teorema 6 equivale a recíproca para o teorema 5. Isso quer dizer o seguinte, se eu tenho uma região livre de zeros do tipo real S maior do que 1 menos y, então, para algum sigma, essas somas parciais aqui vão mudar de sinal somente um número finito de vezes. Então, esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês.